Música Lá, 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 lá Atenção para a chamada que vai começar Tô sabendo Lá, 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 lá Tudo de novo O céu está no ar Olha, baby! Chama, 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 chama na grande papá! Hoje o programa tá só um mil e da pipoca Hoje o programa tá altamente marromeno Romeno, você não pode perder nem por 100 uma cocada Xa, xa, xa Tem pra você várias pegadinhas Vou ligar pro povo Será que vai pegar a aranha? Será, hein? Pegadinha, não, não são Que que fosse eu já tô aqui com o meu pavão Que dá uma popa, uma popa grande Lá, 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 lá Calazar tua avó, nó, gente Foi mordida do cachorro doido Alô? Ô, Angélica? Sim Ô, Angélica de Timoto? Sim Eu e o que é só desse daquele meninozinho pequeno? Sua mãe Ah, sua mãe de Luiz? Hã? Ah, eu não sabia não porque eu tô muito nova Diga, o que que é? Não, era um recado que eu tinha pra dar a Delsa Aí eu queria saber se eu fosse aí eu dar o recado a ele Ele tá aí, tá E o que que você deseja? Não, é pra você que mora a Roto Não mora nenhum príncipe dele aí, não Mas vocês aí? Não, não Ah, é só vocês, né? Só Ah, pô, pronto, Angélica Mas tu tem como dar um recado a ele? Tenho, diga Tu acha melhor, Angélica, eu dizer a ele Ou eu digo logo a tu, recado? Não, pode me dar o recado Diga o que é Não, eu vou dizer Então é pra você dizer Quando a Delsa chegar Seu marido dizer A Delsa chegou pra cá e disse Falou que eu e Luiz, nosso filho Ô, porro feio, né? Mas você é sacana mesmo, né? Não, sério Ô, porro feio Você liga Como é? Eu não sei nem lhe conheço E nem quero lhe conhecer E a Delsa é feio Você é um irresponsável Como é que tu liga pra dizer uma coisa dessa? A Delsa parece um mucuinho Irresponsável Angélica Alô Opa Rapaz, você tem que fazer isso, hein? Ei, pela voz Isso é tu, né, Delsa E a Delsa Tu é feio demais, homens, né? A p*** Pariu, rapaz Eu não sei, cara Ei, vocês são feios demais É porque vocês estão doentes, né, Delsa? A p*** Sua mãe tá doente Ô, porro feio, né? Fala Fala, moção Chama na grande papai Vem com força Eu vou logo lhe dar agora Exatamente Será que vai pegar? Ei, se lembra Rapaz, a gente guarda 80 conto por fim de semana Aí o gás de cozinha acaba Confio nisso, não É, nunca confio em gás de cozinha Por isso que eu confio nos pontos SP Aqui, você pode confiar É primeira de luxo Combustível de qualidade Você coloca no seu carro Na sua moto Se roda tranquilo Sabe por quê? Porque aqui o combustível É de qualidade Melhores produtos do mercado Estão nos postos SP Postos SP É o melhor pra você Abasteça lá Postos SP É confiança em todo lugar Perda de volta Alô, tudo bom? Tudo bem Opa, é de onde que tá falando, né? É Eu queria saber Dione Qual o melhor horário Que eu passo aí Pra você comprar Comprar o quê? Eu não vendo gato, Dione Eu não trabalho vendendo gato Não, mas eu não quero gato não Mas gatinho Gatinho novinho Pra criar em casa Não, mas eu não tô querendo não Mas tu não pediu pra me ligar? Falou comigo Me deu seu telefone e tudo Não, eu não E aí, como é que vai resolver isso agora? Eu tenho nada que resolver Primeiro que eu não pedi gato Segundo que eu tenho pavor a gato É, mas você me impediu Escolher o atesto E uma coisa que eu não disse Jamais em minha vida Eu ia pedir gato Mas você não tem interesse, Dione Nem esses gatos amestrados? Não E aí, Dione Mas tem um gato aqui Bem maguinho Só os ossos Esse gato é a sua cara Fui com ele Deve ser um p*** seu E aí, Dione Onde é que eu boto Esse gato mago agora? Não sei o p*** seu Você é um desocupado Vai dar o p*** macho, rapaz É melhor do que você Tava adiando aí É, nem a compra Os gatos não quer pagar Vai, esse p*** Vai dar o p*** O burro que é melhor É o melhor que tu tem pra fazer Eu vou aí Pra você olhar Como esse gato é a sua cara Olha esse p*** da tua mãe Eu falo de manhã Tá dando o p*** Para os gatos lá E tu? Que queria fazer Sopa de gato? Bicho, viado Esse bicho deve estar Dando o p*** E meus gatos Parece mesmo com tu Eu tô sabendo quem é, viu? Só tem osso É mesmo que tá vendo tudo Bicho, viado Eu vou bater lá Dentro do seu quintal Vai bater na p*** Tua mãe do p*** Teu pai Aí, eu vou bater Pra falar com tu Fala aí, gato magro Vai, dá o p*** Bicho fuleiro Então compra os gatos Mais um agora De com força Eita Aí o Jimmy Dando a ressaca Toma tempo com isso Filho Dá só o pó de serra É verdade Já soplando Só o pó da unha Olha Não deixa a ressaca Que pecar Vai de ressacol 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 é o melhor Ressacol não é remédio Ressacol É um suplemento É vitamina Minerais Pra você se prevenir Do mal estar Acabe com a ressaca Pense num bicho ruim A tal da ressaca Um ressacol Você toma um antes E um depois Previne a ressaca Acorda no outro dia Zerado Sem aquela ressaca Lhe pegando Proteja seu fígado Sua saúde Experimente ter um dia seguinte Sem ressaca Tome já ressacol Não deixa Essa ressaca Que peguei Vou ligar pra Magdalena Liga lá Vou ligar lá É o seguinte Eu vou ver Que ela tá fazendo Muita selfie Com o defunto Ela é a sapata De defunto Será aí? O sapato maior Que eu quero Alô? Alô? É Magdalena? É D. Magdalena A gente é coordenador Aqui das redes sociais Administrador de grupo Aí a gente tá ligando Que o pessoal tá reclamando Duas fotos Que a senhora tá publicando Né? Postando Aí a gente queria Que a senhora não botasse Mais essas fotos Entendeu? Não Eu não tô colocando nada não Mas tá no perfil da senhora Na internet Tem a senhora fazendo selfie Com pessoas mortas Não E meu telefone é redencial Eu não mei com o celular E como tem essas selfies No perfil da senhora Escrito Magdalena? Quem tiver usando meu nome Porque quer Mas eu mesmo não D. Magdalena D. Magdalena Não foi a senhora mesmo não? Negativo moço Eu sei Trato de negócio Que quando eu disser uma coisa Pode escorrer até Corrindo de Janeiro Eu não devo nada não É verdade que a senhora Tirou uma selfie Com o sapato roubado De um defunto? Eu mesmo não Eu sei Trato de negócio O sapato é o meu peito É muito horrível Que invejoia Trato da vossa série A gente na parte de ponto A roda Eu não vou Eu não vou Não vou nada Será hein Homem Chama a madalena Por favor Não moço Você já está incomodando Até demais Está incomodando É ela Diga ela que devolveu O sapato de defunto De quê? De defunto Ela não pegou O sapato de defunto? Vai tomar no c**** Ela dá c**** Igual a c**** Do recente Acabra Seu sapato É maior que eu pegar Ela parece Sapato de defunto Vai ligar Para tua mãe Cundo Sem vergonha Vou ligar mais uma pegadinha Primeiro lugar de audiência Eu queria dar uma dica O seguinte Sabe aquela pessoa Que está fazendo física Academia Aí ela nunca vai Pelo elevador E fica descendo Assim o prédio De escada Para dizer Que é para assim Está em forma É não Ela vai de escada Vai soltando uns punzinhos No trajeto Fica a dica Que dica massa 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 É lama em fortaleza Tu não sabe É massa Lama em fortaleza É o melhor Vem no sabor Galinha e carne Galinha caipira e picanha E o melhor Em três minutinhos Está pronto É muito rápido É rápido demais No dia a dia Como a gente Chega em carne Deixa o menino colégio Volta Tem que ir para o trabalho Quer comer É uma delícia É lama E o melhor Vai com tudo Sua geladeira Se não Eu já tenho um frangozinho De certo Com molho Vai Vai com salsicha Vai com carne moída Vai com molho Vai com queijozinho Quando eu fico Com uma sarguinzinha Botei um queijozinho Lame e vai com tudo É uma delícia Já sabe Seu almoço Seu lanche Seu já está Descomplica Vai de lama Em fortaleza É É É É Não para de durar Sai com uma septal Homem 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 Alô Oi Foi Dona Penha Porque a senhora Ligou para cá Hoje cedo Bem de manhãzinha Disse para eu retornar A ligação Não foi Ele ligou? Não A senhora não ligou Para mim E o que era o recado Que a senhora tinha O que foi? Não Não liguei para aí Não Pode dizer Não se cabule Não Era o que a senhora Tinha dizer para mim Não Não é eu não Eu acho que foi a menina Pequena que estava Com o telefone Eu acho que ela Ligou errado Mas da Dona Penha De Paulo É Pois é A senhora deixou Um recado Para mim retornar Pois não foi eu não Ah Mas eu fiquei Loco preocupado Pensando que era Algumas notícias Assim De morte Alguma coisa Vindo Quando a pessoa Não Desculpa Eu não liguei não O que foi A senhora E o que foi É o que Eu ouvi Um barulho Não Pensando que Fosse outra coisa Né Aí De novo A senhora Foi que Cozou esse barulho Eu não Eu mesmo não Ah Dona Penha Impressão minha A senhora Tá bufando Na minha cara Hum Vai que Que ela tá lá Tá rapaz Eu não sou mulher De 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 Propostas Não vai Tomar Caçar lá Filho Nos tabuleiros Seu cara Ai De novo A senhora Peidando Tá me chamando Né Penha Mas é o filho Do arquenga Mesmo Viu Minha Nossa senhora Vai tirar A unha Com a cara Da sua mãe Imundo A senhora Como é o que Tá tão foda Se fosse Fazer Um seriado Sobre a minha Vida Os atores Não precisariam Nem se esforçar Pra chorar Porque o negócio É osso Se contar a minha história Aquele carroceiro Amor O burro dele Sereno Começou a chorar Isso É muito sério Realmente O senhor É chegado Uma resenha Mas Nógico Papo De quem Não gosta Da resenha O dia a dia Da gente Fica muito melhor Com resenha Você que dá valor A resenha Como eu Entre lá No facebook Da pitú Entra aí todo dia Veja a resenha Atrás dos carros De lixo Pra pegar as coisas Dentro E ficar pra elas Atrapalha nos dar Igual carmice Alô Alô É o senhor Luz É o que tá falando Exato Dona senhor Luz Eu sou administrador Aqui do grupo Do lixeiro E eu tava querendo Saber com a senhora Se a senhora Tá sabendo Do negócio Que tá acontecendo Não O que foi que teve Até a gente Recebeu informação Sabe De uma pessoa aí Anônima Que O carro do lixo Não podia passar Que a senhora Corria atrás Pra Ficar catando As coisas De dentro Mas Eu cercava Alguma coisa De valor Pois você Diga pra esse cabra Mentiroso Que ele Vem aqui Ou mande alguém Vem aqui Ou ele mesmo Dizer isso Pra provar a minha cara Que eu tenho rara De gente Sem vergonha E mentiroso O próprio garim Sabe Eu disse assim Só pra gente Eu disse Que uma vez Confundi a senhora Com a lata de lixo Que a senhora Toda amassada Lata de lixo Sério mesmo O próprio garim Não pode nem trabalhar Eu tá sumando Lata de lixo Alô Eu vou cortar A casa de vocês Do caminhão Do caminhão Do lixo Viu Ah é Porque você Não corta A sua Seu viado Cês não já Tem lata De lixo Aí Você não tem O que fazer Não Cabra sem vergonha Isso é coisa De viado Enrustido Lixo Safado Me respeite Você Cabra sem vergonha Você deve ser Amassada Igual a lata De lixo Você deve ser Um viado Muito depravado Deve estar Pra ajudar O Arranja um Blanco Seu viado Olha aqui Seu viado Eu estou com seu número Aqui porque eu tenho Bina na minha casa Eu vou entregar você A polícia Viu cabra sem vergonha E trago o lixo Caminhão E mulher de além Amor Exato Vale Ah que bexiga Exatamente É bruto Alô 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 Fala um pouquinho Mais alto Você está me ouvindo bem Legal O seguinte Eu estava falando Até baixo Porque É uma notícia Que eu quero lhe dar Eu fico até Me assim Sabe Mas já Que tipo de notícia É essa Não Assim É uma notícia Que pode mudar A sua vida Aí eu fico assim Pra falar Tudo bem Pode falar Eu tenho medo Assim Lida Que eu não sei Assim Você acha Que eu devo contar Não sei Depende Se você acha Se você sente vontade Se você quer falar Você fala Não Porque não é falar O negócio É Como é que a senhora Vai reagir Depois que eu disser A notícia Sua senhora Não Pode falar Fala Tudo bem Não tem problema Não Lida Presta atenção É É porque Na cidade De Barro Nos Estados Unidos É proibido A pessoa Pescar No lombo De uma girafa Você acredita Você acredita Isso Aí você diz Ah É uma coisa Que vai mudar A vida De vocês Mudar Como Em que sentido O que tem a ver A girafa Com pescaria Não está entendendo Pronto Eu vou dizer O que isso Significa Seja bem claro Vai direto Ao assunto Em aldeia É o seguinte Eu estou indo Para os Estados Unidos Agora E como eu gosto Muito de pescaria E não pode pescar No lombo Da girafa Eu queria Que você fosse Comigo Para eu passar O dia em cima De você Pescando Não sabe Pachorro Você deixa eu pescar No seu cangote Eu pesca na p*** Que lhe pariu Ei Vou falar Para vocês Já que eu vou ligar Mas antes Vou tomar Meu cafezinho É claro Todo dia Eu tenho que ter Maratá Que é o melhor Que há Maratá Em todos os momentos Do dia a dia Com a sua família Para toda a família Em qualquer ocasião Maratá Traz o melhor Que há Para você E para você Que é como eu Dá o maior Valor A café Já sabe Que café É maratá No trabalho Para dar aquela energia Para acordar Para levar A rotina Do dia a dia Na reunião De negócio Em todo momento Tem que ter Um cafezinho Maratá Oi Tem maratá De todo jeito Se quiser Tem tradicional Superior Descafé E nada E muito mais A linha de café Maratá É produzida A partir de grão Selecionado Num rigoroso Processo De cultivo E produção Com maratá Cada minuto Do seu dia É cheio Do melhor sabor E pro seu dia Prestar Tem que ter Café maratá O melhor Eu vou ligar Para a Ivonete Diz que ela É muito Preguiçosa Mulher preguiçosa É muito ruim Porque não tem coragem Nem de lavar As calcinhas Eu nem li Aí eu vou Diz Eu chamo ela De maria mole Muito preguiçosa Exatamente Como é verdade Que a mulher Dos mocotó Grossa É preguiçosa O pessoal diz Mas não é não Que eu tenho uma tia Que o irmão É bem grossão E ela é trabalhadora Aqui só Eu trabalho deitado Nem onde é Alô 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 É Dona Ivonete Senhor Dona Ivonete A gente está aqui Do Instituto Das Pessoas Cansadas E a gente está ligando Para a senhora Para ajudar No seu tratamento Contra a preguiça Está entendendo? Preguiça? Sim Não, pô Deus Não deixou isso Em cima de mim não Graças a Deus Sim, mas a senhora Não tem um dia Que a senhora Fica assim Mais derrubada Cansada Mais sem vontade Sem energia Ah, tem dia Que você mais Assim Porque eu sei que Além do tempo Porque um dia está frio Podia estar quente Aí, claro Você sabe que O organismo da gente Não funciona Sempre do jeito só Né? Mas, graças a Deus Estou bem A senhora não está Compreendido A senhora Nesse exacto momento Com vontade De se deitar na rede Não, estou não Todo mundo é apressado Estou até lavando roupas É verdade Que a senhora Não tem coragem Nem para contar dinheiro E quando dá vontade De trabalhar A senhora Se deita e grita Eu sou a Maria Moli Ó, é bom você E dar seu Para o diabo Viu? Eu sou filho De uma ego Do diabo É, Maria Moli O organismo dela Deita e grita Eu sou a Maria Moli O organismo dela Muda de comportamento Mas a senhora é assim O organismo da senhora Muda de comportamento Dependendo do clima Na fresa A gente fica mais preguiçoso Se prepara Falou Qual é a hora Que tu tem mais preguiça Oi Maria Moli Qual é a hora Que tu tem mais preguiça É a hora Que tu tá rapando A minhota Qual é a hora Que tu tá rapando Tchou o c**** Viado Cé vergonha Tudo bem aí Que tu vai tratar Lá na cadeia Tu pensa que não tá gravado Não vou ir lá pra delegacia não E responsável Cé vergonha Vai que eu sou o que fazer Vagabundo Viado Fresco Vai ser vergonha Agora tirou a fria Escolar meu fim Não é doidinha Próximo Próximo